Olá, voltamos com o nosso resumo da semana e durante esta semana, alguns acontecimentos chamaram a atenção da área policial em Patos e no Sertão. Nós tivemos neste sábado no Vale do Piancó um veículo que saiu da pista de rolamento da BR-361, próxima à cidade de Boa Ventura, lá no Vale do Piancó. O carro chegou a cair dentro de um açude. Por sorte, ninguém morreu. Ferimentos leves foram registrados nos ocupantes. Esse fato chamou a atenção no Vale do Piancó. Na noite da quarta-feira, um acidente grave, feio, foi registrado na BR-230, nas proximidades de uma usina de energia fotovoltaica lá em Malta. Uma motocicleta se chocou com um veículo saveiro de cor vermelha. O casal que viajava na motocicleta morreu na hora. O jovem e sua companheira. Eles eram naturais da cidade de Condado. O fato chamou bastante a atenção e teve grande repercussão nas redes sociais. Nesta terça-feira, a sede da Associação Comercial e Industrial de Patos foi arrombada. Os vândalos quebraram paredes, destruíram banheiros, aparelhos de ar-condicionado e causaram um prejuízo que, segundo informações da assessoria da associação, chegou a R$ 50 mil. No outro dia, a polícia apreendeu um adolescente suspeito de ter participado ou praticado essas ações. Ele assumiu parte daqueles atos. No entanto, disse que, ao chegar ao local, já encontrou a Associação Comercial e Industrial de Patos arrombada. Ele teria feito, segundo ele próprio, apenas a sua parte. Esse fato chamou a atenção. Olha aí, durante a semana, o destaque foi também a Covid-19. A Prefeitura de Patos tomou uma decisão. Só vai divulgar o boletim até a segunda-feira. Sábado e domingo não tem a divulgação desse boletim. E a cidade de Patos fechou a semana, a sexta-feira, próximo dos 800 casos positivados de Covid-19 aqui na nossa capital sertaneja. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 798 casos do novo coronavírus foi contabilizado. Um número positivo é que continua abaixo ainda o número de óbitos, 26, e também o número de internamento, que está aí abaixo de 20, 20 e pouco, 21, 22, mas não passa dessa faixa. Também, durante essa semana, repercutiu bastante a informação de que o prefeito Ivan Joacerda pode baixar um novo decreto abrindo parcialmente o mercado velho, o centro comercial da Sírio Vanderlei. Até o fechamento dessa edição, nós não tínhamos ainda a informação do decreto. No entanto, havia essa informação de que o prefeito poderá autorizar para esta segunda-feira o funcionamento do mercado velho aqui em Patos. Com relação à Covid-19, essa semana uma funcionária do Hospital Regional de Patos venceu a doença e foi recebida com festa pelas suas colegas de trabalho. Elas procuraram o patosonline.com e pediram que nós fizéssemos essa divulgação, comemorando o resultado positivo. O fato aconteceu com uma funcionária do Hospital Regional de Patos, de nome Ednet, ela que reside no distrito de Santa Gertrude e foi recebida com festa na manhã da última quinta-feira por ter vencido a Covid-19. Na política local, foi mais ou menos uma semana um pouco agitada. Várias declarações e os pré-candidatos a prefeito aqui de Patos se movimentando. Em entrevista ao programa Radar, o juiz aposentado Ramon Nilson Alves disse que pretende sim ser candidato, conclamou a sociedade patoense a se unir, disse que para ele não existe esquerda nem direita, existe a sociedade patoense e disse que classificava sua pré-candidatura como missão. Outros pré-candidatos também se pronunciaram, se manifestaram durante esta semana. O pré-candidato do PT, Lenildo Moraes, ele está defendendo o fortalecimento do SUS e estratégias para combater a pandemia da Covid-19. Lenildo do PT tem seu programa de rádio semanal na Espinharas e traz seu recado todo final de manhã e início de tarde de sábado ao seu público ouvinte. Outro candidato, o professor Jacob Souto do Rede. Ele também se pronunciou, se manifestou durante esta semana. Jacob está criticando o que classificou de obras paradas, desmandos de gestões anteriores aqui em Patos e disse que nossa cidade precisa, carece de um mutirão da reconstrução para colocar nos trilhos a capital sertaneza. Outras informações também circularam nos bastidores da política local. Foi uma semana agitada na nossa política local. E no final da nossa coluna, o nosso tradicional pensamento. Além deste mundo, do mundo humano, além dos nossos anseios, existe muito mais. Existem outros mundos e outras aspirações que, às vezes, o corre-corre, o dia-a-dia, esse mundo terreno não nos deixa enxergar. Mas você é muito mais do que esse corpo, do que esse ser humano que você pensa que é. Pense nisso. A todos uma ótima semana e até a próxima.